Olá pessoal, tudo bem? Bem que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Bom dia, Claudiane. Está me ouvindo não, Claudiane? Agora estou ouvindo, acho que eu voltei. Bom dia, André. Estamos aqui na Redação FC, estou animada demais. Uma pena a internet aqui que deu uma falhada. Mas vamos falar aí dos times goiãs, das novidades, que está pintando no Goiás, no Vila Nova. Vamos falar também do Atlético, que tem Copa do Brasil nesse meio de semana. Pois é, fechou agora a janela, né? E aí os jogadores que estão empregados não podem ser mais transferidos. Os times podem contratar, desde que esses jogadores estejam sem vínculo com nenhuma outra equipe antes do fechamento da janela. Então ainda tem o prazo final de contratações do Campeonato Brasileiro. Então mais jogadores podem ser registrados. E aí o Goiás, de última hora, conseguiu registrar um jogador. Exatamente. O Marquinhos Gabriel. Vou até tentar colocar uma parte aqui da sonora dele, que ele foi apresentado agora há pouco. Então nós vamos mostrar aqui como é que foi a apresentação do Marquinhos Gabriel. Foi regularizado às pressas e o Goiás pagou 400 mil reais, Claudiane. Pois é, esse negócio de janela de transferência é bacana, né? Não tem essa questão de fura-olho, né, André? É. E aí o Goiás acaba pagando uma grana que provavelmente ele não tem, porque o presidente do Goiás chorou demais na última entrevista. Mas de toda forma é muito importante, né? Pela permanência do Goiás na Série A, porque o Goiás precisa de um camisa 10, né? E o Marquinhos Gabriel é um camisa 10, estava disputando Série B, mas tem experiência na Série A, né? Então a gente está com expectativa positiva em relação a esse jogador. Tem apenas 32 anos, ele estava no Criciúma. Inclusive o Criciúma tentou, né, que ele permanecesse por lá, mas não deu certo. Ele realmente tem um objetivo diferente, né, que é jogar Série A, está numa vitrine maior. Então ele vem para realmente suprir aquela ausência, né, que o Elvis deixou. Mas é um camisa 10, a gente já fala, né? Uma grande responsabilidade essa posição. Pois é, né? Vou ver aqui se a gente já coloca aqui. Vamos lá, com a entrevista do Marquinhos Gabriel. Bom dia, Marquinhos, Tandara Reis, do Sistema Sagres. Você estava no Criciúma, a gente sabe que o Criciúma se esforçou para que você não saísse. Queria te perguntar o que te motivou a assinar com o Goiás. Bom dia, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu acho que a grandeza do clube, né, e os objetivos meus pessoais de estar disputando de novo uma Série A, a gente sabe que é o que todo mundo quer, né, como jogador. Então isso aí me fez aceitar a proposta, apesar do esforço da diretoria do Criciúma em me manter lá. Era um clube que me acolheu muito bem, mas hoje estou muito feliz aqui. Tenho os meus objetivos, tenho os objetivos do clube agora que, a partir desse momento aí, trabalho duro para conquistá-los. Bom dia, Marquinhos. Aqui, Vitor Pimenta, do Maris Goiás. Marquinhos, eu lembro de você em duas passagens marcantes na sua carreira, que foi pelo Santos em 2015 e pelo Corinthians em 2006. Naquela ocasião você ainda era um garoto, hoje você é um cara mais experiente. O que mudou daquele Marquinhos de 2015 e 2016 para o Marquinhos de hoje, mais experiente e voltando à Série A depois de dois anos? A gente ganha muita bagagem, né, nesses clubes que a gente passa, muito aprendizado. acho que no Santos foi a minha melhor passagem, né, que eu tive em um clube e depois acabei me transferindo para o Corinthians. E aprendi muito nessa caminhada, chego aqui muito mais experiente, com muito mais rodagem e sabendo muito bem o que eu quero. Então é colocar tudo em prática, que eu aprendi nesses momentos aí, fazer tudo dentro de campo. Oi Marquinhos, sou o Alexandre Ferraro, Jornal Popular, bom dia, prazer, bem-vindo. Desde a ceda do Elvis, o torcedor do Goiás, parte da torcida, assim, muita gente está em prensa, enfim. Criou uma expectativa grande para um possível camisa 10, potencial camisa 10 chegar aqui, questão de técnica, gols, assistentes. Eu queria saber como você lidou com essa pressão, sabendo que você é um cara que tem esse potencial, e que a torcida talvez espere um resultado muito rápido, assim, como você lida com esse momento, mostrar rapidamente algo que todo mundo espera de um camisa 10. A gente sabe que o torcedor é apaixonado, né, é exigente, nos apoia o tempo inteiro. Então eu quero, estou pronto para jogar, quero o mais rápido possível estar em campo, e eu acho que eu estou preparado para esse desafio e, como eu falei, trabalhar muito duro para que os números, a expectativa seja a altura, né, da minha contratação. Então a gente espera poder estar à disposição aí do Jair o mais rápido possível para poder jogar. Está aí o Marquinhos Gabriel apresentado lá na equipe do Goiás. Claudiane, você me ouve? Aham, agora sim. É porque eu acho que estava mutado, aí você desmutou, agora eu estou te escutando perfeitamente. A sua imagem aqui está congelada. Ah, é? Meu Deus. Você quer sair aí e voltar? Vou fazer isso. Vou registrar aqui a participação da galera. Vamos lá. Bom dia, parabéns pela live. Qualquer outro treinador terminando na lanterna tinha sido demitido. Parabéns ao Marcelo Paz, pois nenhum dirigente teria peito para segurar. Foi verdade, né? Tanto tempo na lanterna, tanto tempo na zona de rebaixamento. E aí o Voivoda não foi demitido da equipe do Fortaleza e o Fortaleza saiu da zona de rebaixamento. Ainda tem muita coisa para caminhar no campeonato, mas parecia em certo momento de que o Fortaleza não sairia mais do Z4. E conseguiu sair. E manteve o treinador. E agora é uma questão de mudança de cultura, né? Por exemplo, lá no Fortaleza, jogador vai ter a convicção de que quem manda no Fortaleza é o treinador. Que não adianta ele se acomodar que quando os resultados ruins fierem, a primeira cabeça a rolar vai ser do técnico. Não. Está estabelecida a hierarquia. Porque muitas vezes, num time de futebol, que troca muito de técnico, o jogador, no subconsciente dele, ele sabe que se der alguma coisa errada, vai sobrar para o treinador e não vai sobrar para ele. Então, o treinador, ele foi mantido mesmo com o Fortaleza numa fase terrível. E agora o time recupera a fase e começa a se recuperar dentro do campeonato. Então, é uma questão dos dirigentes saberem manter a sua convicção. Vou te citar um exemplo, Claudiane. O Vila Nova não tinha vontade de demitir o Igor. Demitiu por causa da pressão. Aí trouxe o dado Cavalcante e o time piorou. E agora está tentando recuperar com o Alan Aral. Talvez tivesse convicção lá atrás, tivesse mantido o Igor. Talvez o Vila Nova estivesse recuperado nesse momento. Então, o dirigente tem que ter convicção e o jogador tem que saber que... Se ele perder, a primeira cabeça a rolar não vai ser a do técnico. E assim é no futebol europeu. E assim é nas grandes equipes. Independente do resultado, o técnico é sempre mantido. É, a gente pode citar também, não só o Voivoda. E você citou aí o Igor Magalhães, que na época foi demitido, foi diferente. Eu posso lembrar que o Maurício Barbieri no Bragantino. Então, a gestão tem que ter um planejamento muito bem definido. Coisa que a gente não vê no futebol goiano. Por exemplo, no início do ano, o Goiás acabou trazendo o Paulo Autuori. Aí trouxe o treinador junto com ele. E, de repente, mudou. O Vila Nova estava com o Igor, já mudou de repente. O Atlético trocou de treinador. Enfim, tem que ter uma coisa definida. Porque o trabalho também só vai render a longo prazo. Não é assim de imediato. Tem que ter os pés no chão. Tem que trabalhar com a realidade. Por exemplo, do elenco que ele pode contratar. E a questão do estilo de jogo também. É verdade. Olha aqui o Renato Jair. Bom dia, meus amigos. Sobre o gol do lado do Pedro. O juiz deu o gol. E o VAR chamou para anular o gol. Sem nenhuma imagem de certeza absoluta. Dá a impressão que pega. Mas certeza é impossível dizer. Sempre isso. Vamos dar uma olhada aqui no lance? André, olha esse lance hoje. Nossa! Olha, eu... Para mim, a arbitragem acertou nesse lance. Para mim, acertou. Deixa eu preparar aqui. Vou colocar aqui para a gente ver. É feito para você vender mais. É o resultado de mais de um ano de trabalho. É, olha o braço! Sai do braço! Foi direto aí. Passou direto. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. É, tudo bem. Ele chuta o defensor, mas foi sem querer. É, no meio das pernas. Joga, joga, joga! Acidental. Pode jogar! Vai na área, manda no onço. Vai na finalização. Vamos lá. Ajustado, tá? Meu primeiro lá. Deixa eu ver se bate na mão ou está pronto. Aguarda, checando. Vai na finalização. Na microcâmera, na finalização. Microcâmera, finalização. Solta. Solta. Para, para, para. Agora, para, 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 para. Grava isso. Grava isso. Ok. Grava isso. Volta. 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 Isso. Agora, para a velocidade normal, para mim. Ok. Isso. Deixa eu ver. Aguarda. A goline pega na mão do atacante. Flávio, aguarda, checando possível mão de ataque. Aguarda. Ok. E, ó, para no contato da bola com a mão. Aguarda, checando possível mão de imediatez. Aguarda. Isso. Uma possível mão no ataque. A bola toca na mão do atacante, Amanda. Ela muda a trajetória. Agora volta. Isso. Velocidade normal. Isso. Põe aqui na câmera que pega. Batendo na mão. Não, é possível mão. Está chegando do cara que... Vamos ver se ela muda a trajetória. Vamos ver se ela muda a trajetória. Isso. Vai a bola murchando. Não, não. Ela muda um pouquinho a trajetória e a bola para no contato que ela murcha aqui no braço. No braço dele. Isso. Põe a bola murchando no braço dele. Isso. Está vendo? A bola murcha no braço dele. O atacante que entra no gol. Isso. Flávio. Onde que ele estava? Lance factual. Calma, calma. A bola bate na mão do atacante que entra no gol. Calma, velho. O atacante que fez o gol. Cara, pegou na mão do atacante lá. Na pequena área. Na pequena área. O atacante que fez o gol. Exatamente. A bola murcha. Não precisa porque é factual. Isso, Flávio. Bateu no braço dele. Sabe quem vai saber dizer, André? Só que é claro que vai falar, né? O Pedro Raul. O Pedro Raul não reclamou, né? É, exatamente. Ele não reclamou. Esse é o sintoma que eu coloco ali. Para mim, eu acho que desviou, sim. O que dá para questionar é um suposto pênalti no Vinícius. Isso. O jogador do Havaí chega atropelando o Vinícius na área. Até foi fora do lance de bola. Vinícius não ia fazer o gol e tal. Então, foi até fora do lance. Porque o goleiro já estava segurando a bola com a mão lá. Já era da defesa do Havaí. E aí chegou atropelando. Então, esse lance até é questionável. Eu acho que ele deveria ter sido analisado melhor pelo VAR. Concordo. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? Agora do Pedro Raul. André, eu não vi, por exemplo, a bola mudar o percurso dela. Mas a gente vê, né? Que a bola resvala ali no braço do Pedro Raul. Bom dia, Claudiane Maia. É um dia do Atlético entrar para a história do futebol brasileiro. E outra. Tem uma galera contando que o São Paulo também estará na final da Sul-Americana. O que vocês acham? Futebol é jogado, né? Futebol é jogado. Tem que aguardar. André, o Marquinhos resolve o problema do Goiás? Roberto Montenegro. Roberto, é o seguinte. Uma pergunta. Ele está chegando pelo problema do Elvis. André, já te cortando. Quero te perguntar, aproveitando isso aí. Qual que é a função do Marquinhos Gabriel no Goiás? Ele joga de meia. Sim. Joga de meia. Então, ele vai jogar no... Ocupar o espaço que o Elvis deveria ocupar no Goiás. Então, é o seguinte. É da assistência. Ele chega para resolver um problema do Goiás. Existe um problema e o problema. Ele chega para resolver um problema. Então, falta jogador de meia. Então, ele já chega para resolver esse um problema. Agora, resolver o problema em si, chegar e tomar conta, eu acredito que ele também possa fazer isso. Porque é um jogador mais inteiro do que o Elvis. É um jogador com mais velocidade. É um jogador que tem condições de entregar mais intensidade. É um jogador que tem condições de ajudar a marcar. Coisa que o Elvis não tinha. Por isso que o Goiás, quando o Elvis chegou lá e falou, eu quero ir embora, porque ele estava com a proposta do Irã. E aí, a proposta lá não deu certo. E ele pediu para sair. Aí, quando foi para transferir lá, não deu certo. E aí, ele teve que ir para a Ponte Preta. Ele fez negócio errado. Então, o Goiás, ele liberou porque o jogador, ele não baixava o peso. Então, para a Série A, para o jeito que o Jair Ventura gosta de jogar, então não servia. Agora, o Marquinhos Gabriel pode servir. Então, o Goiás foi lá, pegou R$ 400 mil, pagou R$ 400 mil. Ah, disse que não tinha dinheiro. Mas R$ 400 mil, o Goiás tem. Ele tem condições de levantar esse dinheiro. Precisa, se não tira R$ 400 mil da cartola agora, isso pode significar um prejuízo de milhões com o rebaixamento. Então, acredito que o Marquinhos Gabriel foi, sim, uma contratação muito interessante. O jogador tem bagagem, tem história na Série A. O Goiás não está mal. O Goiás é um time que tem um padrão de jogo. O Goiás é um time que tem bons jogadores. O Goiás é um time que está fazendo uma campanha boa dentro das suas condições, de pouco investimento. Então, o Marquinhos Gabriel vai ajudar, sim, a equipe do Goiás. Eu também espero, André. Mas quando a gente pega os números do jogador, não são tão expressivos assim. Pelo menos nessa última temporada, foram seis gols. Horrível. Ok. Uma assistência só. É muito ruim. Em 19 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Nem estou colocando 20. Estou colocando Campeonato Brasileiro. As últimas duas temporadas dele foram temporadas ruins. E até essa, pela equipe do Criciúma, não estava sendo lá grande coisa. Mas ele era titular da equipe. Ele era um jogador que contribuía lá. No Vasco, ele foi muito mal. Mas quem foi bem no Vasco no ano passado? Lembrando que o Vasco da Gama não conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e fez um campeonato carioca ruim. Então, o Vasco no ano passado foi mal. Todos foram mal. E antes ele tinha jogado no Cruzeiro, que também tinha ido mal no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, ele vem de duas temporadas ruins, talvez porque ele não estivesse no time certo. Mas ele tem na carreira números expressivos, por exemplo, no Corinthians. É um jogador que fez mais de 100 jogos com a camisa do Corinthians. E fazer mais de 100 jogos num time do tamanho do Corinthians não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E foi um jogador que, quando saiu de lá, ele saiu até negociado. Ele foi jogar, se eu não me engano, no mundo árabe, alguma coisa assim. Ou na China, alguma coisa assim. Então, ele saiu ainda com moral. Então, não foi um jogador assim. Poxa, não aguentamos mais o Marquinhos Gabriel e ele está indo embora. Não, ele saiu numa condição normal. Um jogador até respeitado por lá. Que deixou de fazer parte da primeira prateleira do futebol brasileiro. Talvez até por essas duas últimas passagens. No Cruzeiro e no Vasco. E aí ele foi lá para o Cricioma. Então, agora ele tem uma oportunidade novamente de disputar a Série A. que está novo ainda, não tem condições de contribuir. E parece que ele está com bastante vontade. É. Ontem eu vi muitos comentaristas dizendo que o lance em cima do Vinícius foi sem querer. E desde quando sem querer não é pênalti. Comentaristas estão de brincadeira. Pois é, também concorda ainda. Sem querer não existe, né? É lógico. Às vezes tem jogador. Por exemplo, está lá na área e tal. Puf, tocou a mão na bola. O braço estava aberto. Foi sem querer, mas... Né? Você interferiu na jogada de maneira... Que é antidesportiva. Então, marca o pênalti. Ou invalida o lance e tal. Então, eu acredito, ó... Sem querer, por exemplo. Eu acredito que foi sem querer que o Pedro Raul tocou na bola lá na hora de fazer o gol. É, aí não dá, né? Aí se a gente partir dessa premissa aí... Ou alguém pensa assim que foi por querer que o... Que o Pedro Raul colocou a mão na bola. Ele subiu para cabecear. Ele acreditou que ia bater a cabeça na bola e que ela ia entrar direto. Mas ela resvalou, ela... Foi sem querer também. Não, do Pedro Raul ainda vai, né? Agora não dá para falar que foi sem querer o lance do Maguinho, né, André? É, o Maguinho foi sem querer, né? Talvez até o Maguinho... Quase tudo, assim, dos erros do futebol, às vezes é sem querer, ué? O Maguinho, o Maguinho queria acertar a bola. Ele chegou atrasado, acertou o jogador. Foi sem querer também. Então, esse sem querer não é argumento. Responde ele aí. O Atlético cai ou não? Está complicado. Eu digo, é para não cair. Reconheço isso mesmo sendo esmeraldinho. O que você acha, Claudiane? Tá, vou responder ele. Eu acho que o Atlético Goianiense, ele tem time para isso. Ele não vai cair nessa Série A. Ele está numa situação muito delicada mesmo. Mas eu acho que o fato dele estar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né, com alguns jogadores, eu acho que é alternativo, favorece, por exemplo, amanhã contra o Corinthians, ele tem cinco desfalques. E são desfalques, por exemplo, conhecidos, né? Que é o Klaus, o Camutanga, tem o William Aranhão, o Haldinei, tem o Kelvin, tem o próprio Churim. Então, esses jogadores vão estar descansados. No final de semana vão conseguir um bom resultado. E eu acho que dá para ir pontuando ali e sair dessa zona do rebaixamento, sim. Bora lá aqui, ó. Bom dia para você também, Francisco e Leonardo. Você viu que deu errado, né, o Oscar Flamengo? Agora você colocou o Francisco. Eu lembrei que ele sempre falava. Deu ruim. Tem que olhar isso aí, viu? Deu ruim. Ué, eu vi o Instagram do Oscar agora um pouco. Foi? Não, então já deu certo? Olha aí, André. Será? Eu lembrei aqui. Não conseguiu regularizar? Parece que deu um problema. É, não concreto. É. Não concreto. Não, Oscar. Não no Flamengo. É, ele aqui. Eu agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tem por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. O Xangai Porte não liberou. E aí, Atlético vai entrar para a história. André, amanhã passa, né? Amanhã é o Corinthians. Vai passar? O Atlético? Acredito que vai passar, sim. É, a diferença é boa, né? Vantagem. Vamos, meu Goiás, para cima do Galo, porque o Galo tem um time bom. Vamos que vamos. Olha, é até a pergunta aí do Renato Jaime sobre o Atlético. Isso. Eu disse que o Atlético tem que provar isso em campo. Ah, o time é bom, não sei o quê, coisa e tal. O pessoal está falando, não, o time do Vila não é tão ruim assim para estar nessa posição. É ruim, sim. É ruim, sim. É horroroso. O time que não faz gol. E o Atlético do Campeonato Brasileiro tem um time bom? Não. O time bom do atleta está na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Ué, para o mesmo, cadê então? Tem que provar. Hã? Mas não é o mesmo time? Inclusive, não é o pessoal alternativo, que relativamente são piores? Tem que provar. Tem que provar no Campeonato Brasileiro. E está demorando. E tem que pensar que a cada rodada as coisas vão ficando mais difíceis. Por exemplo, o Fortaleza já conseguiu sair da zona de rebaixamento. Um dia desses atrás, gente, a situação do Atlético era muito melhor do que a do Fortaleza. Fortaleza já está na frente do Atlético. É. O Atlético é penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético precisa, em campo, provar isso. Em campo provar isso. Porque, no Campeonato Brasileiro, a gente fica falando que o time do Goiás é ruim. Eu estou colocando a gente assim, num sentido figurado. Eu não falo. Mas, assim, a opinião geral. Que o time do Goiás é limitado e que o time do Atlético é bom. Aí um está lá na frente e o outro está lá atrás. Então, os números não estão mostrando isso. O time do Goiás é subestimado no Campeonato Brasileiro. E o time do Atlético é superestimado no Campeonato Brasileiro. Falou tudo. É isso aí. E eu estou travando, hein, André? Nossa, coitado do telespectador hoje. É. Do internauta aí, ó. O Vila, será que vai jogar contra o Náutico com o Cabral Neto Pessoa à frente com o Bressan na armação das jogadas? Ou o João Lucas com o Railan e o Géberson Nando? Meu Deus! Olha, eu aprovo aí essas mudanças aí, ó. Aliás, as duas últimas contratações do Vila Nova são mesmo o... É o Dentinho? Dentinho, né? É, dois atacantes, né? E o Hugo Cabral. É, um atacante que não fez gol e o outro atacante que fez muito gol. É. O Dentinho não fez gol, André. O Cabral lá é bom jogador. Não fez gol assim, né? Como profissional, né? Porque 25 anos, o cara emprestado pelo Havaí estava lá no Exílio Luz. E é isso, né? Eu acho que é isso. E aí, ele não tem gol, André. Ele jogou 10 jogos aí e aí não tem gol. Mas o cara é atacante, ué. O que é isso que estão falando aí? Para quem está afogando, jacaré é toco. É verdade. Não, mas não precisa não, gente. Não, para vir, para não fazer nada, não adianta. Tem que fazer gol, não é? Tem que ter vitória. Não tem que colocar para jogar, né? Uá, mas sim, uá. Não vai adiantar, né? Ainda bem. Eu acredito que a grande contratação do Vila Nova nem é o Hugo Cabral, nem é o Dentinho, nem o Jordan. Quem é o Hugo? O Pablo Diego, que foi para a equipe do Havaí, esse foi o grande proveito que o Vila Nova tirou nessa janela. E o Vila Nova teria recebido um valor pela compensação, pela liberação do Pablo Diego. Ai, ai, ai. Diz que o investidor pagou isso aí. Aí o pessoal está falando que o investidor é torcedor do Vila Nova, algum torcedor do Vila que pagou. Só se for, viu? O que é para o cara? Ô, Frederico, e o treinador do Vila? E para a série A. Ó, se o Vila Nova agora contra o Náutico jogar com o Wagner, nós podemos largar de mão desse treino. Ah, não. Pelo amor de Deus, ele tem que mudar. Senão eu já estou querendo que o Hugo volte. Aí, ó. Se foi pênalti ou não, não importa. Não vai mudar nada mesmo. Está dizendo o Zé Cláudio. É, já é. Mas é resenha, né, Zé Cláudio? É resenha. É resenha após o jogo. Aqui, ó. Bom dia, as últimas contratações do Goiás chegam de fato para jogar ou para ficar no banco? Na visão de vocês, o Goiás garante a permanência ou o Jair vai renovar para 2023? Acho que o Goiás permanece e o Jair renova. Fácil não vai ser. Porque, ultimamente, o Goiás está mais estropestando do que ganhando. Eu tinha a perspectiva do segundo turno ser melhor, mas talvez não seja. Mas o Goiás tem uma... Tem condições de permanecer, sim. E aí, o Jair tem que permanecer, porque é um dos melhores técnicos que o Goiás contratou nos últimos tempos. Essa seria a ideia, né, bem, assim, bacana, né, em relação à gestão e tudo, permanência. Mas, André, eu acho que o Goiás consegue permanecer, mas eu acho que o Jair vai ter outras propostas, né, melhores. Eu creio que ele não vai renovar com o Goiás, não. Ele não é de falar sobre isso, né? Mas eu acho que, inclusive, ele já foi sondado, já. Bom dia, André e Claudiane. O Atlético está de parabéns. Até onde chegou nas competições. Mas está na hora de priorizar o brasileiro? Fábio, está priorizando. Passou da hora. O time na Sul-Americana foi alternativo. Marlon Freitas no banco e tal. O Elton Rato. E aí voltou todo mundo contra o Botafogo. Está priorizando. Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro mesmo, porque é o brasileirão que paga as contas. Se o ACG fosse campeão da Sul-Americana, a Copa do Brasil e rebaixado no Brasileiro, seria bom financeiramente para o clube ou não? Olha, ser campeão da Copa do Brasil dá mais de 60 milhões de reais, né? Aí... É, ele voltaria com... Se você classifica para Libertadores, eu acho que fica elas por elas, financeiramente. É, sendo campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil, financeiramente deve compensar a não participação do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Porque o Campeonato Brasileiro já para o Atlético, assim, rende em torno de uns 50 milhões por ano. Aí você tira essa receita. André e Claudiane, bom dia. Vocês vão trabalhar na Copa do Mundo fazendo algum tipo de parceria? Está chegando, hein? É, na Copa do Mundo, o Leonardo Baranho estará lá, credenciado pela PUC-TV Goiás. Inclusive, já está fazendo, né? Hã? Inclusive, ele já está acompanhando os amistosos e tudo. Isso, isso. E no dia da Copa, lá, quando a gente começar em novembro, né? Aí a gente vai fazer sim. André Isaac, você conhece sobre o jogador Caio Alexandre, que o Fortaleza contratou. Não me lembro dele. Não, também não sei. Caio Alexandre? Jogou no Botafogo, né? Jogou no Botafogo. Vamos ver, né? Claudiane, ruim se ele não estivesse jogando, não tivesse dado assistências e gols. Goiás é vitrine. Sim. Já tem quatro jogadores do Goiás que não ficam para a próxima temporada. Concordo. Mas é porque eu achei pouco, né? Mas, pelo menos, deu, né? Claudiane, meio-dia e 45, tem o Brasil Esportes. É isso aí. Até lá, André. Bora.